Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, porque depois de tudo que ela me... Saudações, comunidade nação Rock'n'Roll. Vamos fazer o perfil da banda Os Incríveis. Uma informação geral sobre ela. Origem, São Paulo, país Brasil, gênero Rock'n'Roll, surf, rock. Perito de atividade, 61, 73, gravadora continental, afiliações de Clevers. Ex-integrantes, Domingos Orlando, Valdemar Mosema, Antônio Rosa Seixas, Luiz Franco Tomaz, Demerval Teixeira, Rodrigues e Lídio Benvenuti Jr. Bom, Os Incríveis. Isso é uma banda musical de Rock'n'Roll dos anos 60, 70, formada em São Paulo, por Domingos Orlando, Lomingo, Valdemar Mosema, o Risonho, Antônio Rosa Seixas, o Manito, Luiz Franco Tomaz, o Netinho e Demerval Teixeira, Rodrigues, o Neto, Nemo. Que foi substituído em 65, com o livro Benvenuti Jr. Menino, sua história. Principalmente a banda se chamava The Clevers, em seus shows. Tocam principalmente twist. Twist é aquela... Um estilo de rock que as pessoas dançam, né? É a característica de uma música mais dos anos 60, por aí. Que fez muito sucesso com os músculos antigamente, né? Do rock'n'Roll clássico, pode-se dizer assim. Beatles e... Estilo em moda, no início da década de 60, o sucesso veio durante o período da Jovem Guarda. O grupo operou o nome, após romper com o empresário Antônio Aguilar, que era o dono da marca The Clevers. Com a mudança de nome e canções populares, como era um garoto que combinava os Beatles e Rolling Stones. E é o que eu quero declarar sobre essa música. E também a banda gaúcha, Jesus Havaí, regrava essa música, né? É uma música que praticamente relata a história de um jovem que vai pra guerra e perde toda a sua juventude. Perde, pode-se dizer, a sua pureza. Lá ele vê os horrores da guerra, né? E você vê uma guerra pela frente, você vê que a realidade é nua e crua. Então a letra fala praticamente disso. E eu pessoalmente, eu não sabia que era dos incríveis, não. Só que eu sei mais com essa canção que eu resolvi. E essa música é a versão brasileira da música italiana, Se Come um Regasso, que me amava Beatles e Rolling Stones, de Diane Morandi, O Milionário e Eu Te Amo, Meu Brasil, sendo essa última canção de exaltação, unfonista da pátria brasileira, muito atualizada durante o governo militar do general Médici. Ao longo dos anos 70, ex-integrantes dos empírios formaram outra importante banda de rock. Netinho montou a banda Casa das Máquinas, banda essa consagrada de rock em rock clássico. E Manito, juntamente com Baldanza e Pedro Pereira Silva, formaram o famoso grupo progressivo, Som Nossos de Cada Dia. Banda que vale a pena respeitar, porque é uma pena que no Brasil só dá valor mais do que vem de fora, mas tem bandas muito boas e de qualidade, como essas duas aqui, como as que eu relatei. Em 2000 e 2005, o grupo voltou a se reunir em algumas ocasiões. Em 2005, os incríveis foram uma das bandas mais escolhidas para serem homenageadas no álbum Um Barzinho e Um Violão, onde foram regravadas músicas de bandas de grande sucesso da década de 60 e 70. Foi escolhida a música O Vagabundo, interpretada pela banda Gesa Oaí. Pois é, banda que já regravou a outra música também deles. Ela é de um... é autoria de um italiano. E esse foi o perfil da banda Brasileiros Incríveis, banda que deu sua origem nos anos 60, com rock'n'roll e surf music, que não só, desde 65 até 81. Bandas essas antigas que vale a pena você conferir para entender bem o que existe hoje em matéria de rock, né? Que muitos se apegam essas bandas, né? Para dar segmento ao seu conceito musical. Então, foi isso. Eu vou dar mais um beijo, ok? Valeu e até a próxima.